O Ministério Público Federal pediu ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região que determine que Adriana Selma, esposa do ex-governador Sérgio Cabral, volte a cumprir prisão preventiva. A Adriana é investigada na Operação Calicut e foi denunciada por corrupção e lavagem de dinheiro na organização criminosa que é liderada por Sérgio Cabral. Atualmente, ela cumpre prisão domiciliar que foi concedida pela 7ª Vara Federal Criminal sob alegação de que ela tem filhos menores de 12 anos. Para o Ministério Público Federal, a prisão preventiva é essencial para encerrar a prática de lavagem de dinheiro, crime que é cometido com o uso de telefone e acesso à internet. Ainda de acordo com o parecer, o próprio Tribunal Regional Federal apontou em manifestação anterior que o benefício não alcançaria a ré tanto pelo fato de ela ter viajado diversas vezes sem os filhos. O MPF defende ainda que a conversão em prisão domiciliar afronta o princípio de isonomia que defende que todos são iguais perante a lei, já que há milhares de outras mulheres com filhos detidas e que não foram favorecidas da mesma forma. Esse pedido vai ser julgado amanhã.